Seu Domingos 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 Ir de volta pra conchego é bem melhor Pra se misturar gostoso dá um nó Onde está você que eu só quero um xodó Vou no lamento sertanejo Tenho sede do plantio de amor Numa sala de repouso É tão gostoso demais Abre a porta pras sete meninas Porque isso aqui tá bom demais Oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei Isso aqui tá bom demais Oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei Isso aqui tá bom demais Oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei Isso aqui tá bom demais Oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei Isso aqui tá bom demais Parece até que tô ouvindo o Miguel dizer assim O CIVI SPONDANA Porque isso aqui tá bom demais Aqui tá bom demais, meu rei Aqui tá bom demais, meu rei Aqui tá bom demais, meu rei Aqui tá bom demais, meu rei, oh meu rei Aqui tá bom demais, meu rei, oh meu rei, oh meu rei A CIDADE NO BRASIL